Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E esta meditação é o complemento das informações canalizadas por Christine Day em 1º de agosto de 2019. Lembramos que este processo deve ser feito depois do dia 14 de agosto, ok? E neste momento nós vamos entrar em estado de meditação, mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Permita-se conectar com a energia do seu coração. Apenas certifique-se de que você está em um ambiente calmo, tranquilo, sem interrupções e você pode fazer essa meditação sempre que você quiser, no seu momento, no seu horário, no seu tempo. Então, vamos começar? Primeiro, respire fundo. Mantenha as palmas das mãos no peito. Agora, traga sua atenção para onde você está se conectando fisicamente ao seu peito. Conecte-se ao seu coração usando a respiração consciente. Então, inspire pela boca e expire pela boca e deixe entrar no espaço. Fique fisicamente conectado ao coração, à área do peito, enquanto você abre sua consciência para o sol. Lembre-se, o sol tem uma consciência e uma energia própria. Aumente a sua consciência mais profundamente na experiência de estar com o sol. Quero você veja, sinta ou sinta a essência do sol. Respire diretamente na experiência e deixe ir. Agora, traga o som para onde você encontrou o seu eu. Sinta-se aprofundando a essência do sol. Respire, deixe ir dentro do espaço. Agora, use o som novamente. Eu dá. Use o som novamente. Agora, respire solte e traga sua consciência gentilmente, lentamente, em suas mãos, em seu coração. Sinta a essência do sol começar a fluir dentro das células do seu coração. Traga seu som. Eu dá. Diretamente para a área do peito e sinta o aprofundamento do elo dos raios do sol entrando nas células do coração. Use sua respiração consciente. Use sua respiração consciente. Traga as células do seu coração como vento suave. Respire e solte. Permita que a sua consciência se mova mais profundamente dentro das células do coração. Toda a área do peito apenas seja na sua experiência. Sinta a essência que está aqui. E traga o som. Diretamente para o espaço do seu coração, sinta a essência do fluxo do sol mais profundo dentro do coração. Respiração consciente. Use a respiração consciente e deixe entrar no espaço em que você encontra o seu eu. Abra sua consciência dentro do espaço e respire. Sinta o espaço se expandir. Isso. Cada vez que você conclui esse processo, você se reposiciona em outro nível. E este é o seu tempo para resplandecer os raios de luz da câmara interna do seu coração. E ser testemunhado. Você é, por natureza, um ser mágico, feito do amor. Sua capacidade de brilhar é ilimitada. E o papel do sol é apoiá-lo. Agindo como um espelho. Refletindo para você o seu próprio brilho. E este é o momento para as novas revelações do seu eu e ser desenterrado. Você é o único que pode desvendar seu eu para você. Lembre-se, você é quem você está esperando. Nós testemunhamos você em seu desvelamento. Bençãos Pleiadianos Canalizado por Christina Day Compartilhado com muito amor por Michelle Vernier Muito amor, muita paz e muita luz.